Olá, Cassiano Bittencourt pelo Abertura de Mercado do Investir com Sim, bom dia a todo mundo. São 8h32 da manhã, me desculpe pela batedeira aí, tem reforma aqui perto, do dia 4 do 4 de 2023. Eu começo com um disclaimer que eu falo aqui, nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, a gente teve um fechamento de ontem com o volume baixo e o contínuo desespero, sem fundamentação, que a gente vê se alastrando por algum tempo, desde a crise bancária que não existiu, até opiniões sobre um acaboço fiscal, quem não tem nem terço técnico. De qualquer forma, queda em praticamente todos os ativos do portfólio, continuo bem tranquilo com o alinhamento do portfólio versus setor, mundo, crescimento e por aí vai. Os acontecimentos da Internatura vendendo a ESOP para a L'Oreal por 2,52 bi de dólares, uma operação que deve ajudar bastante na redução da alavancagem da Natura. O IPP, o índice de preço produtor da União Europeia, da zona do euro, caindo 0,5% em fevereiro, indo para uma medida anual de 13,2%, que é positivo, a continuidade do arrefecimento, do inflacionamento ali na base da cadeia, que deve ser passado para frente na cadeia produtiva. Negociação das americanas, tem sócios ampliando capitalização para 12 bi, a gente lembra que tinha uma briga, estava no 10 bi até agora, e agora aparentemente foi para 12, com mais 2 bi ali, aparentemente possibilidade de avanço na negociação justamente do aporte versus a situação da americanas como um todo. Moraes, o Alexandre de Moraes, liberando o Bradesco a ter acesso aos e-mails da diretoria da americanas, o que deve trazer mais um bafafá aí para frente. PMI, nós temos dois divulgados, acho que não tinha ontem, o do Brasil e dos Estados Unidos industrial. O Brasil industrial de 49,2% para 47% em março, de fevereiro para março. Isso aí lembrando, abaixo de 50% contra acionista, acima de 50% expansionista. A gente tem ainda uma pior, uma redução no clima da parte industrial no Brasil e nos Estados Unidos, um aumento do clima, uma melhoria ali do industrial de 47,3% para 49,2%. Então, uma melhoria no clima industrial aí. Haddad falando em tributação de operações de e-commerce, o que deve ajudar a equilibrar o mercado bem positivamente para as olegistas. A gente tem vários no portfólio, desde via a Guararapes, isso deve ser positivo. A Marisa, a Mar 3, pretende atacar as operações financeiras dela, o banquinho ali que eles têm, a operação financeira que eles têm. E lojas não rentáveis no primeiro passo é aquilo que eu comento em vários momentos ali como algo positivo, que a galera começa a desesperar, que é o que? Ah, é o fechamento de loja, Burger King fechou x lojas, via fechou x lojas. Aquilo ali é a depuração, a gente teve também com Ipiranga, certo? Quando a gente faz a depuração antes e é proativo com relação a esse tipo de problema, a gente não chega numa situação que a Marisa está hoje, de um resultado afundado com prejuízo aumentando em trocentos por cento. Então, aqui eu acho que vale um bom momento para olhar para aquilo e poder justamente dizer, olha, agora eu entendo qual é a relevância de depuração. Fazer a depuração depois que o resultado está afundado, aí já não é mais tão interessante, entende? A Kepler-Weber aprovando o desdobramento das ações de um para dois. Então, deve dividir cada ação para duas ações, o que não implica nenhuma mudança propriamente, só redução do preço pela metade, dobrando o número de ações de cada um dos acionistas aí, tá? O número de passageiros em voos domésticos crescendo 18,2% year-on-year em fevereiro, tá? Ativos que eu estou de olho, observando mais perto com o resultado de ontem, é praticamente tudo pelo movimento completamente sem sentido. Então, a gente tem Mobley, Melnick, Neogrid, Cogna, Oceanpact, Zemp, Minerva, Ambipar, Guaranapes, Alpargatas, tá? Eu sempre falo Alpargatas. E via! E dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim. Só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar em bolsa, opera com o melhor detalhe. Um grande beijo a todo mundo. E até a próxima... Até as seleções da live mais tarde, tá, galera? Valeu, beijão! Tchau, tchau!